E aí meu gente, estamos aqui já no chalé da casa de Jonas aqui vamos ver se nós botamos os esteios agora para fazer a puxada por cima do lado de lá aí já fizemos um gabarito com um pedaço da linha que vai ser do esteio que vai ser passado aqui marquemos aqui com ele, dessa risquinha para essa daqui aí depois vamos tirar a telha para cortar ela para fazer o buraco aqui de passar o esteio aí ele já vai aqui por dentro estou escutando só as ruadas para encaixar aqui para nós medir também aqui direitinho eu medi hoje no metro aqui mas pela que dali eu fiz esse mas vamos conferir com o gabarito para ver se está certo se não tiver a gente acaba de ajeitar é aqui né é aqui está certinho mas será que ele está em prumo aqui mesmo? sim, agora em prumo vamos conferir agora ele afastou um pouquinho afastou? aham olha a gente, olha aí é aqui? aí? sim pronto, ele subiu um pouquinho aqui agora aqui ele não está encostado, mas aqui na telha, sabe? então tem que subir reto pai, para marcar olha o outro lápis, olha o outro lápis, olha o outro lápis subindo assim? não, de baixo para cima, o outro lápis encostado no gabarito aqui? aqui de lado né? entendeu? entendeu né? entendi olha a diferença com o gabarito né? oi tem que ser com o gabarito mesmo tem que ser com o gabarito mesmo vou tirar a telha para a gente ver o quanto foi marcado para fazer o corte eita Jonas olha o barato abaixo tá na medida saindo na medida Pronto, né? Pronto. Cadê essa para ver se você consegue tirar a tida? Vamos lá, o primeiro corte da telha. Deus queira que dê certo, porque se errar a telha já era. Não, não, ela bate isso aqui. Tudo bem feito. Essa aí. Pronto. Vamos ver se cabe o esteio, né? Passa, né? Na medida, né? Na medida. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer isso aqui. Vai ser colocado um aqui embaixo. Assim. Deixa eu puder. Aqui. Não vai ser assim não. É não. É assim, né? No caso. É assim, né? É. É. Vai ser assim. Parafusa aqui e aqui na madeira e aqui bota três. Fiz. Um aqui, outro no meio e outro aqui no chão. Quando eu assentar esse bicho aqui e levantar ele e aí parafuso essa parte aqui com três parafusos no chão para prender. Esse é o esteio que vai ficar do outro lado. Vai ser preso assim com as contoneiras. Três parafusos no chão e dois na madeira. Ele vai ficar equilibrado e quem vai sustentar é a parte da frente que vai ser parafusado nas linhas que vem de cima. Vai ficar bem seguro. Olá, meu povo. Boa tarde. Agora a gente vai na casa de Jonas. Quer dizer, continuando o vídeo, né, meu povo? Porque esse vídeo aí já tem que ficar aí. Aí, nesse ali no... Nesse lugar aos estelhos, lá na casa de Jonas, né? Mas ele... Se vocês vieram no vídeo, aí hoje tá... Patrício. É... Patrício e Jonas. Estão lá trabalhando hoje. Aí vou lá levar um lanchezinho para eles. Os dois lá. E gravar um pouquinho lá para ver como é que tá, né? Estão colocando as estrelas para cobrir o outro lado da casa dos homens. Lá em cima na laje, né? Você já viu aí. Aí... Vamos dar uma olhadinha. A gente chovendo muito, viu? Ficou tudo em chuva. Olha a estrada. Cheio de lama. A gente veio trazer de moto de grande livre. Eu vou a pele caminhando. Aí vou aqui. Caminhando. Olha, gente. Já cheguei aqui em cima, né? Eu tô aqui, ó. Na laje da casa de Jonas. Tá aqui o lanche dos meninos. Trouxe pão com carne e tapioca com queijo. Eles estão aí. Tá aí vitamina de banana. Depois eles vêm na chá. Subi direto, gente. Agora eu tô filmando. E eles estão aqui. Oi. Depois de que a gente veio, eu fiquei assombrado. Tá gravando. Tá gravando. Ó, gente. Patrícia e Jonas. Desde de manhã que trabalho, ó. Dia todo. Aí quando eu disse, cheguei. Foi porque eu não tava gravando. Aí Patrícia estava com medo. Carmo do coração. Foi engrelado assim. Eu rio assim a minha irmã. Eu vi tudo. Eu não vim gravando de lá na estrada. Eu vi lá embaixo só, sabe? Porque tava com uma bolsa, né? Cansada. Eu não gravei. Gravei. Comezei agora. Aí, tá bom. E aí? Já botou os quatro esteios. Tinha botado só um naquele dia, não foi? Tudo bem. Eita, como tá ficando bacana, gente. Olha, trabalhando hoje o dia todo, né? Já tá um, dois, três, quatro. Olha como tá ficando bacana. Olha como tá ficando bacana. Prenda embaixo, né? Com parafuso, né? Isso aí é o que é uma chapa de ferro, é? De alumínio, não sei. Não, é um pontoneiro. Pontoneiro, né? Prenda aí. Prenda ali também. Fica bem seguro, né? Aí depois desses estes tem um... É? Ah, não sai essa ranga mais nunca agora, né? Aí depois desses aí tem um ali. Tem mais quatro aí. Tem mais quatro aqui, né? Tem mais quatro aqui, né? Pra depois vim o telhado, né? Aí isso aqui... Isso aqui ainda depois vai ajeitar, né, Júnior? Essa brechinha aqui, né? É. Esse cor saiu meio errado. Eu fiz umas pães aqui. Foi? Os outros ali ficou melhor. É, verdade. Depois vai ajeitar ainda, né? É, vai vedar tudo aí ainda. Tá. E a chuva começando de novo, olha. É chuva hoje, viu? Olha pra ali como tá. Tá. Tá apertando, né? Tá. Tá rentidinho, bem rentidinho, né? É. Tá embaçado, né? Tá fofinho aqui, olha. Agora é cadê estei reforçado? A gente no Massaranduba o nome que chama, é? É. Né, Patrícia? Oi? Cadê estei reforçado, né? Oxente, é. É, chama de Mourão, né? É grandão. É. Vamos lanchar logo, né? É. Vamos lanchar logo, né? É, melhor, né? Vamos lanchar agora, né? Porque barriga seca, saco seco não segura em pé. Tem que lanchar logo. E a água tá entrando aqui pra dentro por conta que vem dali, né? Tá aberto aí a água entra, né? É, ela vem de lá também. É, vem de lá. Olha, eu agora tô tomando vitamina de banana, pão com carne, que eu tô tomando. carne moída e pão. Fala. E oi. Mas fica forte, né, Patrícia? Eu agora. E tem tapioca. Também fiz tapioca com queijo, ó. E duas tapioquinhas. É. Ela ficou escura o modo queijo, né? Entendeu? É. Eita, minha gente. Agora, hoje foi chuva, viu? Não esteou, não. Ainda não foi pipoquinha. Olha a chuva. Olha o Mili como tá bonito, ó. Ah, bonito. Tá rápido. Ó, mas agora vamos levar o outro esteio. Vamos levar o esteio ali pra cima do outro. Aqui tem um janelão, ó. Olha aqui. O paisagem. Eu vou estirar assim agora, mas a sombra vai me carregar aqui em cima. Eu vou estirar assim agora. Eu vou estirar assim agora. Eu vou estirar assim. 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 Eu vou estirar assim.